Prontinho, gente. Acabei aqui toda a minha parte da frente. Tá? Ficou prontinho. Já também fiz o arremate aqui. Igual eu expliquei pra vocês como eu fiz o arremate da parte das costas. Arrematei aqui e já fiz também a outra parte. Então, eu já tô com as duas partes da frente prontas, tá? Essa aqui eu fiz igualzinha, as duas são igualzinhas. Você repara que essa está com o lado direito voltado pra cima e a cava está aqui deste lado, tá? E a outra, também com o lado direito voltado pra cima, a cava está deste lado. Então, agora eu vou mostrar pra vocês as três partes que eu já fiz prontinhas. Eu vou mostrar elas inteiras pra vocês agora. Então, eu tenho aqui a parte das costas e aqui as duas partes da frente. Então, elas estão prontinhas. Agora, nós vamos lá para a união dos ombros e depois a confecção das mangas. Bom, gente, agora pra costurar, eu peguei uma agulha de tapeceiro, passei o fio, aquele fio que restou lá do novelo, que eu mostrei pra vocês da parte das costas. Agora, eu pego a parte das costas e coloco ela com o lado avesso voltado pra cima, tá? O lado avesso está voltado pra mim. E eu pego uma das partes da frente, olha, esta está com a cava aqui, tá vendo a cava? Então, eu vou colocar aqui cava, olha, a cava da parte das costas e a cava da parte da frente. Então, as duas têm que ficar do mesmo lado, cava com cava. Então, eu pego a parte da frente com o lado direito voltado pra cima. Então, ficou aqui avesso com avesso, direito e o direito lá atrás, tá bom? Então, eu pego uma das partes da frente com o lado direito voltado pra mim. E aqui, no ombro, eu vou costurar por mais ou menos, lá no ombro da minha cliente, eu medi, dá 11 centímetros. Então, eu vou costurar aqui por 15 pontos. Eu tenho aqui, olha, as argolinhas dos pontos, aqui não vai dar pra enxergar, porque é preto, não dá pra ver. Mas eu venho naquelas argolinhas, aí eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Então, eu vou costurar até aqui, 15 pontos. Então, eu venho aqui, eu vou costurar só a argolinha do lado de fora, vou pegar, olha, eu tenho duas argolinhas, uma e duas. Eu vou pegar só essa aqui do lado de fora, vou passando nela. Aqui vai ter bastante fio, porque eu deixei aqui todo o fio que sobrou de um novelo, tá? Depois eu corto pra ocupar, pra costurar outra parte. Agora aqui, olha, eu vou pegar o mesmo ponto aqui do outro lado, pra poder amarrar bem aqui o início. Isso aí, venho no mesmo ponto que eu introduzi a primeira vez, pra poder amarrar bem aqui o início da costura. Aí, agora eu venho no ponto da frente, olha, só na argolinha da frente. Não pego as duas argolinhas, pego só a da frente. E vou no outro lá de trás, pegando também só a argolinha da frente, ó. Esse outro de trás, eu já não pego essa da frente, eu pego a outra argolinha de trás. Tá? E vou fazendo assim, e outra. Eu não passo meu fio por cima da costura, eu não volto aqui. Não, eu venho aqui agora, olha, no próximo ponto. E venho aqui no próximo, tá vendo? Então, aqui eu já costurei três pontos. Eu vou costurando assim, até eu unir 15 pontos, tá? Ó, e eu não puxo muito também, pra não franzir. Pego uma argolinha da frente, com a argolinha do ponto, com a argolinha de trás do outro ponto lá do outro lado, e puxo meu fio. Eu vou costurar assim por 15 pontos e volto. Pronto, gente, eu costurei aqui o meu ombro, tá? A costura ficou assim, desta forma. E agora, do mesmo outro jeito, olha, daí aqui, ainda restou esse pedaço aqui ainda da parte da frente. Ó, que eu não uni ela toda lá, esse pedaço aqui ainda restou, que aqui eu vou subir a gola do nosso casaquinho, tá? Aí, agora, o outro ombro, nós vamos costurar da mesma forma. Vou pegar a outra peça, vou colocar ela aqui, com o lado direito voltado pra cima, e vou costurar aqui também por 15 pontos. Pronto, já costurei os dois ombros, então, ficou assim, ó, os dois ombros costurados. Agora, aqui, nós vamos levantar os pontos das mangas. Então, aqui, gente, pra levantar os pontos da manga, com a ajuda de uma agulha de crochê, eu vou introduzir a minha agulha bem aqui, olha, no primeiro ponto que eu fiz do arremate aqui da cava. Lembra? O primeiro ponto que a gente fez a cava, onde a gente diminuiu seis pontos primeiros. Então, eu venho naquela primeira carreira lá, e prendo aqui o meu fio. Eu dou um nozinho aqui. E agora, aqui, eu começo a levantar o meu fio. Depois que eu prendi aqui, eu venho com a agulha de tricô, e vou começar a puxar o meu fio. Eu vou introduzir a agulha no mesmo buraquinho que eu coloquei o fio e amarrei. Aí, se eu não conseguir o primeiro ponto com a agulha de crochê, eu venho aqui, ó, com a agulha de tricô mesmo. Eu introduzo e puxo e coloco o ponto na agulha. Venho no próximo pontinho, aqui da frente, introduzo a agulha. Agulha muito grossa. Olha, introduzo a agulha assim. E aí, eu vou contando quantos pontos eu vou puxar aqui, vou colocar na agulha aqui, porque daí eu tenho que colocar a mesma quantia para a outra manga. Eu venho no ponto da frente, introduzo. E puxo o meu fio. Eu tô colocando aqui com a peça, com o lado avesso voltado pra mim. Que daí eu coloco os pontos do lado avesso, e quando eu for tecer a primeira carreira, eu vou tecer ela do lado direito, tá bom? Ó, dá um pouco de trabalho pra puxar, pra resgatar os pontos, porque a agulha não tem uma pontinha, só eu tenho que pegar outra agulha mais fina, essa tá muito grossa. E aí, eu vou puxando os pontos assim, vou levantando os pontos. E colocando na agulha. Eu vou andando assim toda a minha cava. Toda a minha cava, eu vou levantando os pontos e colocando na agulha, tá? Olha, eu comecei aqui desse lado e venho aqui tudinho levantando pontos até aqui, tá? Até do outro lado da cava, tá? Que aqui nós vamos construir a manga. Pronto, gente. Resgatei aqui, é, ao todo a cava, da parte, tanto da parte de trás, como da parte da frente. É, 57 pontos pra... Pra eu tá levantando aqui agora a manga. E aqui na manga, eu vou trabalhar o mesmo ponto que eu trabalhei no corpo da blusa. É, a primeira carreira eu estou trabalhando, começando ela do lado direito, tá? Então, o primeiro ponto, eu trabalho em tricô. Um sem fazer. Um tricô. Um sem fazer. Um tricô. Um ponto sem fazer. Então, aqui nós vamos trabalhar aquele ponto que eu já passei pra vocês. Bom, gente. Eu iniciei a manga, trabalhei aqui quatro carreiras, tá? Ah, voltei aqui com vocês, porque agora eu estou na quinta carreira. E a quinta carreira, o que nós vamos fazer nela? É repetir a primeira carreira. Mas, antes de repetir a primeira carreira, aqui, a cada quatro carreiras, eu vou diminuir um ponto no início... E um ponto aqui no final, tá bom? Então, antes de eu começar a repetir a primeira carreira, o que eu vou fazer? O primeiro ponto, eu ia tirar em tricô. Então, eu ia fazer este ponto em tricô, e este ponto eu ia passar sem fazer. Então, como eu vou fazer o primeiro ponto em tricô, então, eu vou fazer aqui um arremate em tricô. Eu vou tirar o primeiro ponto em tricô, e o outro ponto que eu ia passar sem fazer, eu tiro os dois juntos. Aqui, arrematando um ponto. Então, como o próximo ponto seria em tricô novamente, então, eu faço ele em tricô. Pra não desencontrar os pontos, tá, gente? Aí, o próximo eu passo sem fazer. Tricô. Sem fazer. Então, gente, agora aqui na manga, de cada quatro carreiras, sempre quando nós chegar na quinta carreira e que nós for repetir a primeira carreira, nós vamos arrematar um ponto no início e um ponto no final, tá bom? E eu vou fazendo esse arremate até que eu fique com 25 pontos na agulha. Aqui no meu caso, tá? Não tô dizendo que é o seu caso. Aí, no seu caso, talvez você queira o punho da sua manga mais larguinho um pouquinho, o seu braço é mais grossinho, você vai ter que ficar com mais ponto na agulha, tá bom? Mas eu vou arrematando o ponto aqui, sempre quando eu iniciar aqui a repetição, eu arremato um ponto no início, um ponto no final. E esta manga, eu vou trabalhar ela por 50 centímetros. Sendo que 45 centímetros eu vou trabalhar neste ponto e 5 centímetros eu vou trabalhar no ponto barra, tá bom? Porque aqui a manga, nós vamos ter um ponto, nós vamos ter o ponto barra na manga. Aqui no casaco ainda, a gente vai fazer aquele ponto barra que nós não fizemos, nós ainda vamos fazer, só que ele eu vou fazer na agulha de crochê, porque embaixo ele vai ter uma voltinha, tá bom? Então, eu vou fazer no casaco, na agulha de crochê. Aqui na manga, eu vou fazer no tricô mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui 45 centímetros neste ponto, tá? E sempre não esquecendo que quando, na primeira carreira que eu vou iniciar a repetição do ponto, eu faço um arremate no início e no final, até que eu fique com 25 pontos na agulha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus 45 centímetros.